Ah, João, eu vou pegar no seu Brombs. Calma aí, deixa eu levantar aqui pra tu ver. Vem cá que eu vou pegar, viu? Vai rar, vai pegar ou não quer. Eu vou pegar, eu vou pegar. Vem cá que eu vou dar... Vamos ficar girando. Não, eu vou pegar o seu Brombs. Nossa, o cara tem que ir agora. Olha lá, olha lá. Aqui, ó, golpe de Karatê, como é que é? Olha lá, você tá me agarrando aqui, eu sou casado. É, eu vou pegar no seu Brombs. Ai, meu Deus. Ai, não. Olha, tome. Nossa, agora matei, matei. Mara? Mara? Respiração. Peguei. Peguei. Mara, não é o meu Brombs? Mara. Mara, não, você pegou, Mara. Mara, melhor soltar, Mara. Mara. Não é o meu Brombs, não. Vou gravar aqui agora. Senhoras e senhores, hoje estamos no mundo do Jonathan. O mundo do Jonathan, o mundo bonito, né, Jonathan? Gostasse? Eu que fiz. Quem é a cadelinha da Vokense? Quem é? Quem é a minha cadelinha? Maple. Quem é a minha cadelinha? Meliodas. Caraca, você quer sair no soco, então? Quem é? Você quer sair no soco, então? Vamos lá. O que é a minha cadelinha? É você, meu Brombs? Você é a minha cadelinha. Hoje, cadelinha, estamos aqui no Mundo de Ruma Falflete, mundo bonito, não é mesmo? Fui no mapa da Lina. Será que a gente consegue chegar ali logo? Puxa, vamos. Nossa, tá ali, ó. Me lança, me lança. Você consegue me jogar lá? Eu não. Você acha que tem um cara de quê? De catapulta? Vem cá que eu te levanto e eu te jogo lá. Deixa pra lá, então. Eu vou embora. Não quer mesmo? Então eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Deixa eu ir embora. Então nós temos uma aventura. Ai, homem, que isso? Sai daqui, essa arrogância. Agora o pulo do peregrino, hein? Não, não deu certo. Ah, tem uma tábua aqui. Talvez nós precisemos. O que é aquela bola? A gente precisa dessa tábua aqui, eu acho, hein, João? Você acha? Me ajuda, homem. Pera, deixa eu tomar aí. Segura. Aí eu ia passar direto. Ai, homem, segura essa tábua. Vambora. Bora. Nós devemos levar a tábua lá para cima para fazer a ponte para subirmos. Segura a tábua que daí eu subo e puxo. Segurando aqui. Passa pra mim, passa pra mim. Pô, jamais nós trabalhamos no... Passa a tábua pra mim. Passa pra cá. Me der. Peguei. Pode subir, pode subir. Tá bom, subindo. Aí eu subo no outro andar, né? Isso, aí você pega a tábua. Tá bom, peraí. Solta e pega a tábua. Vou dar uma tapa na bunda com a tábua. Segurou? Soltarei a tábua. Aaaaaaah! Você tava segurando, velho. Ah, deu um coceiro no braço aqui, Tlerno. Caramba, velho. Você soltou a tábua. Pega a tábua aí, vai. Tá de boa, tá de boa. Eu te dei a tábua aqui. E pronto, assim atravessaremos o grande penhasco. A gente tá aqui na frente, a gente tá aqui na frente. O grande penhasco da morte. Venha. Será que consegue? Será que a gente consegue? Você lembra como é que faz? Ai, João, solta, solta, solta a tábua. A tábua tá aqui. Cara, que fracasso, velho. Tá tudo bem, tá tudo bem. A tábua tá comigo. E eu, tá bem? Já parou pra perguntar se eu tô bem? Eu não tô nem aí para a sua existência. Caraca, velho. É isso, João, é isso. Fica aqui em cima e segura, que eu vou pular. Ei, caniça, não! E agora? Segura a tábua. Isso, 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 isso. Vai, vai, vai. Pega, pega, João. Pega, pega. Pega logo. Pega, 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 João. Sobe ela aí, pra esse lado. Mara, 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 não tá ajudando não. Pega a tábua! Boa! Boa! Isso que é um homem. Isso que é a força masculina de uma massinha. Puta esgrila, hein, João? E agora? Como é que eu subo? Fala pra mim. Fala pra mim como é que eu subo agora. Eu não vou de a tábua aqui. Tem um buraco aqui no meio do nada, né? Pode vir, Mara. Pega, cheque, ponte. Carniça. Oi, não fala 5 mil, não. Tô aqui, ó. Fala do jeito que eu venho. Quem é a academia do Jotinha? Quem é? Quando você conseguir me levantar. Quem é a academia do Jotinha? Quando você conseguir me levantar, aí a gente... Quem é a academia do Jotinha? Eu tô aqui malhando meu braço, ó. Eu balangando. Eu tô aqui malhando e tô. Eu tô aqui balangando. Vai simbora. Vai por cima. Vai. Pê, já que tá indo por cima, peraí, pê, pê. Ó, lá vou eu, ó. É um grande passo para uma massinha. E o maior ainda para o balango. Uau! Nossa, que balango horrível. Ah, então tu balanga direito, né? Balanga bem aí, pô, vim. Balanga. Só faz isso aqui, ó. Vou mostrar. Aí vai com o braço, ó. Aí assim também não, né? Que é a academia? Pô, quer botar um tratão embaixo de mim, tu bota. Mas assim também não, né? Aí, olha aqui, ó. Uau! Não é certo não, viu? É só fazer com a mão, velho. Não, faz então. Tu não é o bam, bam, bam? Eu tô aqui já, hein, tu? Tá aqui também. E tu que tá no critical, tá onde? Tá aqui, ó. Tá atrás de mim. Eu não tenho... Eu tenho um braço muito curto para isso. Você não tem a... É... Acho que eu consegui. Eu tenho um braço muito curto. Mukeizura. E é? Mas não me falava mesmo? Muiteza. Muiteza aí. Eu não tenho a muiteza. Fiquei. Tô balangando de uma forma que eu nunca balanguei. Acho que se eu soltar aqui, dá bom. Vai, tenta aí. Ixi. Eu bati a cabeça no ferro ali, velho. Eu acho que deu bom, hein? Acho que se eu soltar aqui, dá bom também. Mas, João, virei o ventilador. Uh! Pô, fica aqui em casa. Olha o impulso pélvico. Olha o impulso pélvico. Olha pra mim. Olha o impulso pélvico. Meu Deus, vai. Vai agora. Eu duvido, duvido. Vai. Nunca duvidei. Já que eu pego. Não, nem brincando com o fim do teu. Tô vai embora. Vou por essa mão aqui. Se eu passar aqui, tu vai... Mara, mara! Não! Não! Tu tá nessa... Como você passou tão rápido? Não me pergunte. Cara, o teu amigo. Ele é o cara que é um gênio, tá? Meu amigo é gostosão, não é mesmo? Gostasse. Peguei. Quer a cadelinha da Mockeys? Uau! Que esse negócio aqui faz, hein? Calma aí. Vou pisar. Peguei o Jaypoint. Peguei. Não, o que que é esse negócio gigante? Ó, tem uma bola gigante caindo ali. Algo me diz que não é bom. Ah! Calma, meu Deus. Só subir aqui, só. É no balanço, é? Acho que ele mudou a direção da bola pra ir pular e saltar a gente, entendeu? E eu acho que a gente ferrou o balanço. Ah, não. Ele voltou ao normal já. Mara, mara, peraí. Por que que você pulou no chão? Não pode. Ó, para de me julgar, por favor. Estou subindo, meu querido. Estou subindo. Cheguei. Estou vendo a bolota. Tem que modificar a localização dela, entendeu? Pra ela cair na tábua e sem jogar. Eu acho que eu vou resolver. Eu já vou ficar aqui, tu leado? Porque eu quero muito voar. Ó, talvez se eu conseguir tirar essa tábua aqui... Ó, se eu tirar essa tábua... É muito isso mesmo. Olha, tá vindo aqui? Joguei. E aí, funcionou? Funcionou, mas eu estava no poção de merda aqui. Calma aí, estou chegando. A gente tem que descer o negócio para a bola descer, né? Aham. Ah, meu Deus, eu pulei! Pula, pula, pula. Vamos lá, lá vai, lá vai, lá vai. Pula! Que fracasso. Agora, hein? Vai, lá vai. Vai. Tem que pegar essa tábua. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. E agora, hein? Peguei. Beleza, amigo? Conseguimos. Mais uma escalada para o grande Jotinha e Moncase. Calada, né? Para subir. Mais uma pendurada para o grande Jotinha e Moncase. Continuando isso aí, que eu estou indo embora. Estou indo por cima. Ah, não! Ah, não! Isso aqui gira, velho. Ah, não, que mentira, meu. Onde estamos agora? Para o nosso próximo desafio. Nesse universo. O que aquele negócio faz? Tem fios e eletricidade. Eu acho que tem que pegar cheio no fio, né? Peraí, o que é isso aí? No fio? Olha, o ventilador, hein? Será que a gente tem que ajeitar o ventilador? Está quebrado, vê aí. Não, é outro negócio. A gente tem que achar o fio. Cadê o fio para a gente botar isso? Tem um fio aqui. Cadê o fio? Está um fio aqui. O fio está aí? Mas como é que eu pego o fio aqui? O fio está logo aí? Já sei, irmão. Vem cá. Me joga na catapulta. Não, é para jogar a bola, irmão. Não, me joga. Uma bola, irmão. Vai tuir a bola, então. Levanta, vai. Gira o negócio para me descer. Me joga com tudo, João. Eu estou pronto. Você quer ir? Eu estou preparado para esse momento. Vá. Vamos, vai. Eu esperei minha vida inteira. Eu! Tem que acertar onde está a seta ali, eu acho, hein? Aí você está achando que eu tenho um milho agora. Eu cheguei perto, devo dizer. Caraca do cabelo no meu braço aqui, para girar isso aqui. Toma, eu vou te ajudar. Faz o favor. Vou te ajudar. Vou agir esse negócio aí. Nossa, está ajudando muito, hein? Muito bem. Você vai querer ir você mesmo ou levar a bola? João, eu sou a verdadeira bola. Deixa eu lutar um pouquinho devagar. Minha outra vida, minha mãe olhou para a minha cara e falou assim, você vai ser bó. Falei, bó? Tá bom. Linha. Lá vai, viu? Lá vai. Lá vai, lá vai. Ao infinito. Imocrose. João, está muito forte. Ai, 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 ai. Ai, tu quer... Não, mentira, você ficou preso aí atrás. Meu, 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 meu. Ela errou. Eu fui com tudo, Jonathan. E agora? O que aconteceu? Tem uma bolinha, tem uma bolinha se mexendo aqui. E como é que eu saio daqui? João, como é que eu... João, como é que eu... Abriu aqui. Valeu, Lú. Obrigado. João, como é que eu saio daqui, João? Aperta esse que a gente vai fazer aí. A gente vai assistir o checkpoint. Oi. Você me cagou. Opa. Então, vamos ter que acertar a bola. Caraca, velho. É só iniciar o seu checkpoint, velho. Não é meu junto, não. Eu peguei aqui. Carregar a ponte e verificação. Foi isso que aconteceu. Caraca, tem que ir eu junto, velho? Pois é. É a vida. Então, bota a bola aí. Bota a bola. Eu não posso ir, não. Já chegamos à conclusão. Vá, bola. Esse é o seu momento. Mais pra trás. Tem que ir melhor. Mais pra cá, ó. Mais pra cá, ó. Tá. Tem que girar esse negócio pra diagonal. Deixa eu pegar essa bola. Deixa eu tocar a bola, hein, João. Já puxei. Agora é o seguinte. Oi. Tem que colocar a catapulta um pouquinho mais pra trás. Vou te contar. Eu não sou boa de mira, não, viu, meu tipo de óbvio? Eu sei. Mas... E eu vou junto. Você vai junto com a bola? Vou. Segure ela. Leve-a para o seu destino, ok? Manda. Lá vai. Ele vai cair igual um tijurro, ó. Porque vai ter peso, ó. Yeeey! João? Olá. Pra onde vais, amigo? O Homem-Aranha ataca novamente. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Eu vou tentar jogar a bola aí. O Jotinha é o Spider-Man. O Jotinha é o Spider-Man. Quem nunca viu o Homem-Aranha ataca novamente. Muito ruim girar esse negócio. Eu sou uma aranha muito ruim, velho, também. Tô girando. Mara. Oi, amigo. O que você tá fazendo aí? Tentando salvar o mundo. É. Mas o Homem-Aranha morre no filme. Qual filme? Iiii! Lá vai a bola, hein? Passei raspando, hein, João? Mara. Então, o que você tá fazendo? João, o que você tá fazendo? O que ele disse? Como você tá morto? Um gênio, um gênio, um gênio. Como é que... Como está você aí? Um gênio, um gênio, um gênio. Eu vou usar o fio. O fiozito. Ok, doki. Vai, agora vai pelo tubo ali e sobe de novo. Menino, João é um gênio, meu pai. Que duvidou da habilidade do menino. Entra aí, fio vermelho. E ligarei os fios em sua dedicação, João. Então, você jamais será esquecido. Eu acho que eu vou ser esquecido, porque eu não vou ficar aqui preso. Vai, eu jamais te esquecerei, João. Quem sou eu? Vou embora! Adeus! Ué, cadê? Ah, eu tenho que ir por outro desafio. Tem outro desafio aqui também, João. Ah, eu caguei meu ponto e voltei. Tá, são dois. Tchau, João! Ah, eu vou também, hein? Vou pegar essa caixa. Aproveita e pega. Ah, isso aqui não foi. Foi quase, hein? E eu estou indo, Jonathan! Olha pra mim, olha pra mim. Estou cumprindo meu destino. Meio que destino merda. Caixa, caixa, João. Tem que trazer outra. Estou indo. Segura no meu pezinho, segura no meu pezinho que eu tô chegando. Olha pra mim, olha pra mim. Segura, segura. Vem, João, segura. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só segura e não solta, ok? Não solta. Eu tô no prestágio aqui. Eu tô no prestágio aqui. Calma, calma. Eu tô no prestágio aqui. Calma que eu vou chegar aí. Calma que eu vou chegar aí. Calma aí. Estou chegando. Eu tenho que segurar aí, menino. Cheguei, cheguei, cheguei. Me dá uma mão, me dá uma mão. Me segura aí. Calma, calma. Vou segurar. Vem, vem. Levante-se, levante-se. Pode se confiar mesmo? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Eu já sei o que eu vou fazer. Segura aí. Segura, tá segurando? Aham. Levanta essa mão. Tente segurar essa mão pra poder pegar a caixa. Tô tentando. Posso pegar na sua cabeça? Ok, ok. Consegui pegar no seu cu. Ferrou. Putz, Mara. Calma. Seja forte. Tomar vergonha, vai. Se você conseguiu cagar, tá cagada, velho. Amanhã, agora vai, agora vai, agora vai. Ah, eu te segurei. O heroína. Eu te segurei. Ah. Acho que isso é boa coisa. Tá bom, eu fico lá enquanto você pega. A caixa. É você, a caixa. Opa, Mara. Mano, essa é a parte, tá ligado? Mais fácil do mapa, tá ligado? Peguei a caixa, peguei a caixa. Pode deixar comigo. Não decepcionarei. Estou bem. Estou com a caixa e estou bem. Devo dizer que eu passei por dificuldades na minha vida. Tem quanto? Aqui, ó. Finalmente, velho. A vida. Sorrindo. A meu favor. O fio adulto tá aqui. Estão indo, João. Estão indo lhe buscar. Tá, vem. Correio. Tô chegando. Segura aqui, amigão. Meu papãozão. Vamos lá. Vamos lá. Não solta esse fio, por favor. Pelo amor de Deus. Não solta esse fio mais nunca. Cara, eu não soltei o fio, juro a você. O fio... O negócio, eu tô sozinho. Cara, o negócio, eu tô sozinho, amor. Tá, eu vou pegar o fio. Eu vou pegar o fio. Vou pegar o fio. Ai. Vou pegar o fio aqui. Vou pegar o fio. Peguei. Tá tudo bem. O ônibus tá chegando. Piwi... Lavei, lavei ele, lavei ele. Piwi... Para aqui, ó. A parada, a parada, a parada. Piwi... Jugu, 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 jugu. Jugu, 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 jugu. Ai, meu Deus. Excesso de carga. Eu tô mais com o Jackson. Amigo. Não, não vai com o Jackson. Não vai com o Jackson. Meu Deus, você me puxou pelo meu quadril. Você vem. Eu me puxando pelo quadril. Agora a gente vai voar de ventilador, né, homem? Vambora. Fora. Iiii... Já foi! E caí. Passei, trouxa. Eu caí, velho. Lá vou eu, mas não me engano. Passei é uma palavra muito forte, velho. Sabia? Por quê? Tá pendurada. Passei, passei. Ah, eu voando. Eu voando, eu voando, eu voando. Se cair, já sabe. A gente recõe, já. Eu tô ao lado, o hombre. Mas qual o próximo desafio? A gente tem o desafio de... Macacos? Desafio de macacos? Vamos. Tem um botão ali. Desafio de macacos? É, acho que é pra dar esse botão no mesmo. Lá vou eu. Uga, case. Uga, case. Um grande macaco na floresta. Encontra o seu cipó e agarra um fosso. Uga, case. Uga, 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 case. É bola a bunda. Uga, case. Uga, 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 case. Apera o tamanho. Eu vou apertar, eu vou apertar. Olha o negócio girando. Menino. Ah, eu acabo contigo. Já, eu vou embora. Já chego, monamu. Você vai de tirolesa? Já tô aqui, ó. Amai meu, chip choppers. Eu, oi, oi. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Oi, João. Eu vi você caindo, tudo bem? Voltei pro zero. Mais goiom. Eu cheguei aqui e achei um checkpoint. Já achou? Obrigado. Vamos pegar aqui e vamos de tirolesa, Giona. Até isso a mesmo, homi. Nossa, finalmente. Vamos de tirolesa. Finalmente adversar aqui, homi. Quer ir primeiro? Pera aí. Vai ficar no sofá aí? Tô pensando na ideia. Vai ficar no sofá? Bola tirolesa aí, mô. Você não vai levar um sofá junto? Vamos levar. Mirou aí, Deitinho? Mirei. Tô mirada. Você não vai levar um sofá junto, não. Você vai afundar a gente, mesmo. Ih, caramba, eu tô gravando. Gravou 16 minutos e parou, calma. Ok, tá tudo bem, né? É, né? Então, nós chegamos em um ponto onde tem uma tirolesa. E nós, eu e você, você e eu, devemos... Porque é o sofá. Quem não vai levar o sofá? Vamos. Fui caro. Não vai levar esse sofá, João. Vai, deixa eu segurar, então, aqui. Segure. Bora, vai. A gente vai afundar. Ih! Lá, lá! Ah, não! Levanta o sofá! Meu Deus! Sofá, meu Deus! Sofá, meu Deus! Sofá! Sofá, meu Deus! Sofá, não! Ok, por que a gente tem que subir naquela árvore? Mara, vem cá. Peraí, tem um ovo aqui. Tem um negócio transparente aqui. É um ninho. Nós precisamos botar um ovo no ninho. Mara, vem cá, vem cá. O que foi? O que é isso, velho? Um abraço? Quem é caderno e joutinho é quem é? Ai, meu Deus! Au, au! Au, 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 o quê? Au, 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 joutinho! Au, au, au! Ai, meu Deus, velho, agora eu tô bem, meu. Tem que subir aqui pra subir naquela estátua lá, Chico. O sofá foi embora, velho. Sentirei falta dele. Vamos embora. Pô, ainda vinha fazendo isso na vida real, né? Tem um pacu? Ai, 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 segurei. Não deu certo. É, segurou a vírgula, né? Vamos embora. Estou subindo. A grande árvore. A árvore, irmão. Nunca encontraria o sofá igual. Jamais, jamais encontrará. O que está acontecendo? Eu tenho aquecedor. Tinha aquecedor? Aquecia teu bumbum, o sofá? Não, aqueci meu olho. Menino? Achei o ovo do ninho, João. Tá aqui o ovo do ninho. Ah, não. Acabei. Eu nem cheio. Não, estou calando ainda. Segura aí. Vou segurar o ovo do ninho. E com quebrar esse ovo do ninho? Mano, se quebrar, ele vai descobrir na raça. Exatamente. Cadê o ovo? Ah, não, velho. Você já desceu. Desci não, homem. Seu lixo. Ô, meu chipichob. Leva o ovo com você, se você quer ter. Não quer mais, não. Onde está? Aqui no sofá, o sofá levava. Um lugar perigoso. Olha, tem uma gema azul. Será que a gente precisa dela? Aqui, ó, o mestre. O mestre do ovo faz aqui, ó. Ó, o mestre. Ó, o mestre. Ó, o mestre. Yey! Boa, amigo. Pode voltar. Só vai. Só vem. Vamos, te seguro. Você viu que eu quis, né? Tentei, né? Peguei. É um diamante. Isso aqui é um diamante. Isso demonstra a nossa verdadeira amizade. Ó, me segura, hein? Eu acho que eu não tive muita chance de vida, na verdade. Sabia? Verdade. Não tive muita chance, não, João. Confia que eu passo. Calma aí. Eu vou pra metade do caminho e vou te segurar. Não vou segurar não, o mestre aqui. Mestre, hein? Bote o diamante no lugar sagrado. Brigadeiro. Um brigadeiro, menino? Isso é um brigadeiro. É um diamante, homem. Brigadeiro. Bota logo. Sai daí de dentro. Ok, ele não tá conseguindo encaixar. Foi. O que é isso? Mitilador? Rapaz, não sei não. Ele vai ligar, mas tem que ir pra cá, amor. Acho que, ó. É, travei. João, me ajuda. Eu entalei. Eu vou, não vou. João, me ajuda. Botou o que aí dentro? Pé? Não sei, velho. Meu pé. Meu Deus. Mentira daqui. Peraí, primeiro eu tô numa foto de risada. Peraí, me desentope. Ai, obrigada. Pronto, valeu. Caraca, eu tô no esgoto, hein? Desentupi, meu pai. Ai, tá tudo bem, tô vivo. Eita, eu pulei muito. João? Eu passei, eu trarei o grande amarelão para a nossa glória. Por favor. Tá conseguindo jogar aí? Você pega? Não, não consegue. Não consegue, nem vai. Eu tentei, mas não foi mesmo, não. Calma, calma. Tô meio torta, mas eu tô segurando. Que fato que eu tô segurando. A gente vai ligar o ventilador. Ah, meu Deus. Por que que eu não fui? Já fui logo aqui, ó. Mas por que que eu não fui? Eu sabia que ia dar meta, ligado. Eu não entendi. Eu sabia que ia dar para eu cunhar essa peça? Você quer que eu vá também para lhe ajudar? Não. Olha, eu caí igual um pedaço de bosta, viu? Vou te contar. Olha, não caia, não. O peso do diamante amarelo. Ixi, melhor tijolão. Pronto, bota lá. Por favor, né, Mukase, respeitai-vos o mestre. Eu vou segurar o grande ventilador. Cuidado, Joel, ele é forte. Nem liguei direito, mano. Nossa, o menino saiu voando, um ventilador forte. Lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu. Lá vai ele. E aí? Caraca, eu fui longe. Ok, ok, ok. Minha vez, minha vez. Nem vou pegar checkpoint, eu quero ver se posso. Consegui! Onde estamos, Jonathan? Para onde? Ai, gente, vamos de quê? Vamos de quê? De barquinho, de barquinho? Ai, não, lixeiro. Ai, meu Deus do céu, velho. Posso entrar logo? Tá, vai. Você ia cair trouxa. Trouxa! Trouxa! Eu vim quem, velho. Calma que eu tô indo. Trouxa! Calma que eu tô indo comer o lixo. Oh, divertido! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Sérgio, eu vou enxergar a tua aventura, pressão. Não vai não, pare com isso, torre de lixo! Nossa, eu vou enxergar a tua aventura. Ih, meu lixo deu 360 aqui, eu tô agarrado no meu lixo, eu vou que não solto, viu? Sai, João! Quase que eu peguei! Cheguei ao drift do lixo! Ai, ai, ai. Brinca, bebê! Eu acho que era aí, João. Oh, sofá! Sofá, sofá. Eu queria no princípio, velho. Pelo sofá, velho. Olha aqui essa bumbum, esse aqui. Tem o primeiro daqui, o primeiro daqui. Tem mais sofá, será que tem mais sofá? Será que é o paraíso do sofá, a gente encontrou o paraíso do sofá, velho? Será? Não é nada. Ai, tem um cara mijando aqui em cima. Mentira. Um presente! Ai, deve ser um sofá, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caraca, é assim que vai ver as coisas, velho? Que presente! Que presente! Abra! Deve ser um sofá, velho. Será que é um sofazão? Deve ser, será que é um... A gente tá escorregando, eu acho, hein? A gente, não. Nem tá escorregando o presente. Vou terminar quase. Tchau. Como é que termina? Ih, menino, joguei o presente fora. Coloca no buraco. Coloca no buraco. Coloca no buraco, aquele ali. Boa, galera. Bom, hoje foi uma grande aventura no Homem de Caifete. Duro. Reto. Plano. Deixa o seu like, é muito importante para o canal. O Jonathan está aqui na descrição. Comenta se acharam que a Jotinha tá aqui. E é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.